Gente, atenção, vamos mudando de assunto aqui, são 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, o núcleo de apoio ao trabalhador Nath tem duas importantes ações. A nossa Aline Aragão, ela tem as informações mais detalhes neste momento em nossa tela. Alô, Aline, seja bem-vinda, bom dia, querida. Muito bom dia, Sérgio, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, o Nath está com duas ações hoje e, perdão, duas ações, uma hoje e uma amanhã. Hoje está sendo feita uma seleção para técnicos em enfermagem, também com prestação de serviços. E quem tem mais informações é a Rita, perdão, Márcia Diniz, que é da Assessoria de Intermediação de Mão de Obras. Eu disse que o título era grande, mas vamos lá, Márcia, bom dia. Bom dia. Onde vão trabalhar esses técnicos? Bom dia. Então, os técnicos vão trabalhar na cooperativa, na Copedes, que é uma cooperativa de atendimento domiciliar de Sergipe. Eles estão sendo recrutados agora, vai ser de 7 às 13 da manhã. Todas as pessoas que tenham curso de técnico de enfermagem devem procurar hoje o Nath, até às 13 horas, para fazer essa entrevista e ser selecionado para ser contratado pela Copedes. Então, são 20 vagas, lembrando, você que é técnico de enfermagem, junto aos documentos, que ainda dá tempo, né? Quais os documentos precisam levar? Então, é preciso levar os documentos pessoais, um comprovante atualizado de residência para fazer o cadastro junto ao Nath e o certificado de conclusão do curso técnico de enfermagem para que comprove que já terminou o curso. Então, até uma hora da tarde, vamos desacelerar aqui, que a Aline está bem ligeirinha hoje. Até uma hora da tarde, você que é técnico de enfermagem, junta seus documentos, vai até a sede do Nath, lá na Rua Santa Luzia, para poder fazer o seu cadastro. Lá também está acontecendo, Sérgio, prestação de serviços. Que serviços? Estão sendo oferida glicemia, pressão arterial, atendimento ao público em geral sobre a saúde, que todos aqueles, mesmo que não sejam técnicos de enfermagem, mas que estejam sendo atendidos hoje no Núcleo de Apoio ao Trabalho, terão esses serviços disponibilizados. E amanhã, um outro evento que é voltado para pessoas com deficiência, que evento é esse? Então, amanhã é um evento muito grande, que será na Praça Fausto Cardoso, destinado às pessoas com deficiência. Nós vamos ter 56 vagas de emprego disponíveis às pessoas que têm deficiência e com várias funções. Basta chegar lá com sua carteira de trabalho, CPF, identidade, um comprovante atualizado de endereço, para fazer o cadastro e já sair de lá com a cartinha de encaminhamento para entrevista de emprego. Amanhã acontece na Praça Fausto Cardoso, aqui no centro? Aqui no centro, de 8 da manhã às 13 da manhã. Todas as pessoas estão convidadas, vão ser... Nós temos várias empresas parceiras, vai ter curso de Libras, oficinas de Libras, de Braille, apresentação musical, vai ser um grande evento e vai ser bem divertido. É o Superação, ela está aqui com a camisa, é a primeira edição do Superação? Não, o Nath já participa desse evento há mais de três anos. Então, assim, as entidades que trabalham com as pessoas de portadores de deficiência municipais e estaduais também estão participando, a Superintendência do Trabalho, os reabilitados do INSS também participarão, vai ser um grande evento. Márcia Diniz, muito obrigada pelas informações e pela participação. Então, atenção, só recapitulando aqui, hoje na sede do Nath, lá na Rua Santa Luzia, Bairro São José, para quem é técnico em enfermagem, 20 vagas estão sendo oferecidas até às uma hora da tarde. Amanhã, na Praça Fausto Cardoso, são 50 vagas, mais de 50, 56 vagas do Nath, para pessoas com deficiência, mas também prestação de serviços aí para toda a comunidade que esteja passando lá pelo local. Sérgio? Obrigado, Márcia, obrigado, Aline. Direto e reto no assunto, a informação que não para, ação superação, ação super e tudo mais. Isso é muito importante.